O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. No Zoom TV Jornal de hoje, a Prefeitura esclarece pontos sobre o combate ao novo coronavírus aqui na cidade. E também realiza a chamada pública para aquisição de máscaras. E tem um convite especial para quem gosta de fazer atividade física, mas sem sair de casa. Sexta-feira, 24 de abril, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite para você que acompanha o Zoom TV Jornal. Comigo hoje, mais uma vez, as repórteres Bárbara Figueiredo, Hilary Pontes e Mariana Gomes. E a gente inicia o Zoom TV Jornal de hoje falando sobre esse momento de pandemia novamente. Esse momento que busca muita preparação, muitos projetos, o que as prefeituras podem fazer para conter o contágio da Covid-19. E a gente solicitou a prefeitura, a nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, para falar um pouquinho sobre como está sendo a organização do governo em relação à prevenção do novo coronavírus aqui na cidade. A gente já vem falando direto com autoridades e tudo mais. Hoje a gente solicitou, mas infelizmente não puderam nos dar entrevista, mas nos responderam em nota e a Hilary Pontes tem todas as informações. Pois é, gente. Um dos assuntos tratados foi que o secretário de Saúde disse em uma entrevista que um estudo da Secretaria Estadual de Saúde indica que Nova Friburgo terá uma média de 400 óbitos por Covid-19. Um número bem alto, né? Mas, pasmem, isso é apenas uma previsão otimista feita por essa pesquisa. Ou seja, se não nos cuidarmos, essa quantidade de mortes pode ser ainda maior. Desde o começo, a prefeitura trabalha para reduzir a curva de contágio. Por isso, é importante que todos sigam as orientações que vêm através de decretos. Eles nos falaram também sobre a situação dos cemitérios administrados pelo município, que são seis. São João Batista, Trilha do Céu, Fazenda da Laje, Campo do Coelho, Rio Grandina e São Pedro da Serra. A capacidade máxima nos cemitérios, desculpa, é de 10 sepultamentos por dia. Foi informado também que no cemitério Trilha do Céu tem espaço para abertura de cerca de 300 covas. Agora, falando do Hospital Municipal Raul Sertã, houve uma ampliação na quantidade de leitos. Serão 22 extras, exclusivos para o atendimento de possíveis pacientes com coronavírus. Lembrando que não irão comprometer os já existentes. Até a informação divulgada ontem, existem dois leitos ocupados na enfermaria do Raul Sertã. É isso, outro ponto questionado pela nossa equipe, a Prefeitura, foi também para saber sobre o hospital de campanha, que há pouco tempo começou a tomar forma e, ao que tudo indica, a nova unidade terá 100 leitos e 20 de UTI. A estrutura segue a todo vapor, mas, de acordo com a assessoria da Prefeitura, depende do governo do Estado para ter uma previsão para a inauguração. Eles ainda também vão ver equipe, vinda de insumos e tudo mais. Bom, a gente confere agora os destaques da política friburguense com o jornalista Márcio Madeira no seu quadro sobre os fatos. Boa noite, Márcio. Olá, Alice. Olá, amigos de casa. Sempre com uma alegria ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zul TV Jornal, de uma semana que acabou sendo bastante atípica, né? Talvez pelos dois feriados a gente não teve, assim, grandes notícias, muita atuação relevante do executivo, do legislativo. Talvez o registro mais importante seja o do decreto que obrigou a utilização de máscaras em locais compartilhados, uma coisa que já é uma tendência. No início evitou-se isso por causa da carência de máscaras para o pessoal de saúde, que é público prioritário, mas atualmente já se comprovou, né, que máscaras, mesmo máscaras que não são cirúrgicas, não são as mais eficientes, elas já reduzem bastante, né, o índice de contágio. Então, é uma medida importante, até porque a gente tem notado que já há 15 dias aqui em Nova Friburgo, que é uma tendência nacional, o isolamento social está sendo um pouco reduzido, aqui começou com o quinto dia útil do mês, né, as filas em bancos, depois a Páscoa. Tanto que se esperava para essa semana um aumento significativo, no número de casos, ele até aconteceu, talvez não tanto quanto se esperava. Houve a confirmação do segundo óbito, existem outros aí aguardando. Mas o mais importante nesse momento, e até um convite que eu faço aqui, também fiz na coluna do Máximo de Arnavores da Serra, é de que os hospitais particulares e também a Secretaria Municipal de Saúde nos informem com relação ao grau de saturamento do nosso sistema de saúde. Acho que a informação mais importante nesse momento é saber o percentual de ocupação dos leitos de CTI na cidade, né, e também a quantas anda a construção do hospital de campanha, são as informações mais importantes para a gente nesse momento. O vereador Isaac Demani fez uma sugestão interessante ao prefeito de que as confecções que estão trabalhando, fabricando máscaras, possam também fabricar os seus produtos habituais, caso seja possível seguir as mesmas regras de segurança, mesmo distanciamento, mesmo contingente, mesmas horas de trabalho. se essa foi uma situação possível, é muito interessante. A gente tem sempre que buscar fazer o máximo que se possa fazer pela economia dentro dos limites estabelecidos pela saúde, né. Então, uma semana assim que foi atípica e talvez até positiva, pelo tanto que se esperava de aumento de casos, talvez tenha sido uma semana assim menos difícil do que se imaginava. e agora, a partir da semana que vem, já sem feriado, alguma normalidade deve começar a retornar, até porque a mudança no comando do Ministério da Saúde indica uma tendência, um empenho do governo federal por relaxar um pouco o isolamento social. Enfim, é isso. Cuidem-se bem, fiquem juntos aí, vamos fazer nossa parte para estar, não só na semana que vem, mas nas próximas semanas, aqui, tendo esse compromisso, todos com saúde, todos bem. Fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigada pelas informações, Márcio. E nessa semana, a Prefeitura divulgou, né, um aviso de chamada pública. Bárbara Figueiredo tem mais informações sobre o que quer dizer esse chamamento. Pois é, Alice, o aviso de chamada pública é direcionado, desculpa, para o cadastramento de confecções sediadas aqui em Nova Friburgo. O objetivo é a aquisição de máscaras em tecido para serem distribuídas gratuitamente para o uso pela população da cidade e servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos que trabalham buscando a contenção do contágio do novo coronavírus. As inscrições acontecem a partir de hoje, 24 de abril, e seguem até as 23 horas e 59 minutos do dia 27, através do site da Prefeitura de Nova Friburgo. Então é isso, Bárbara, muito obrigada, principalmente depois do decreto, né, aí divulgado pela Prefeitura sobre o uso de máscaras da Prefeitura. Então agora segue aí, né, para adquirir esses equipamentos. Bom, daqui a pouco a gente fala da campanha de vacinação contra a febre afitosa, e tem início semana que vem. Saiba mais no próximo bloco. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar. E vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança. Onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida. 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de rádio? Então eu tenho duas dicas para você. De 8 às 10 da noite, na Sucesso FM 88,1, Davi da Show. De 10 à meia-noite, na rádio Nova Friburgo AM 660 KHz. Também para a rádio Cabo Frio FM 89,3, A Noite é Nossa. Muito obrigado a você que já acompanha o nosso trabalho e obrigado também aos nossos anunciantes que tornam possível esse sonho de fazer rádio para quem gosta de rádio. Valeu! Chegou em Nova Friburgo um conceito inédito de bairro planejado. São mais de 90 terrenos à venda, numa estrutura completa a 15 minutos do centro, livre de trânsito, tudo com segurança 24 horas. Invista no futuro de sua família de forma segura, num negócio de crescente valorização e expansão. Mais informações ligue para 2299720288. Acesse colinadocedro.com.br. Na próxima semana tem início a vacinação contra a febre afitosa aqui no estado do Rio de Janeiro. A Mariana Gomes traz mais informações. Pois é, Alice, boa noite a todos, boa noite a todos que assistem o Zoom TV Jornal. Então, conforme já falamos aqui no jornal em edições passadas, a campanha nacional continuaria na mesma data e agora o estado reafirmou a informação. A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa será iniciada no próximo mês, entre os dias 1º e 31, para imunização de bovinos e bubalinhos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitiu orientações de cuidados para que a vacinação não arrisque ou comprometa a saúde de veterinários ou dos produtores rurais, já que estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus. A vacinação já está ocorrendo nos estados do Rio Grande do Sul, Amazonas e Pará desde o mês de março. É isso. Obrigada, Mariana, pelas informações. Então, aqui no Rio, começa na próxima semana, dia 1º, e a gente, então, aguarda mais informações aí sobre a vacinação de febre afitosa. Mudando de assunto, a gente vê como fica a previsão do tempo para o final de semana aqui em Nova Friburgo. No sábado, sol com algumas nuvens, baixa possibilidade de chuva. A mínima é de 11 e a máxima de 22 graus. No domingo, o tempo não muda muito. Sol com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva. A mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. No próximo bloco, tem iniciativa na cidade, buscando manter a população na ativa, mas dentro de casa. Não saia daí. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. O Bazar Opção tem uma grande novidade para você. Agora estamos com o delivery. Isso mesmo. Tudo o que você precisa em papelaria, utilidades do lar, decoração e brinquedos, você vai receber aí, no conforto da sua casa. E os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp ou Instagram. Arroba Bazar Opção, sem cedilha e sem o tio. É rápido, fácil e prático. Bazar Opção, sempre com você. É só chamar que a gente entrega aí. Mantenha viva a escola do seu filho. Com a pandemia da Covid-19, temporariamente os estudantes devem ficar em casa. Mas o compromisso continua. Pelas crianças e adolescentes, escolas e famílias precisam caminhar unidas. Continue confiando e apoiando a escola que você escolheu. Neste exato momento, educadores estão trabalhando para oferecer o melhor. Faça a sua parte. Já faz um pouco mais de um mês que estamos trazendo e mostrando iniciativas muito legais, solidárias ou até mesmo inovadoras para aliviar as dificuldades desse período de quarentena, de isolamento social. E hoje a gente fala de uma coisa muito diferente. A corrida e a caminhada de isolamento. Mariana Gomes volta aqui e vai explicar mais detalhes de como vai funcionar. Então, Alice, a corrida e caminhada de isolamento é uma ação muito legal, promovida pelo doutor Felipe Monerat e vai acontecer dia 1º de maio, às 10h30 da manhã. Essa ação tem como objetivo reforçar a importância do isolamento social nesse momento, principalmente aqui na região serrana. Confira o vídeo com mais informações. Então, todos estão convidados a participar, mas só serão ranqueados os 100 primeiros inscritos e moradores da região serrana. É importante ressaltar que a corrida deve ocorrer obrigatoriamente dentro da residência. Vale casa, apartamento, sítio, chácara, terreno, quintal, fazenda. Só não pode, hipótese alguma, em ruas, praças, mesmo sem pavimentação, mesmo sem circulação de pessoas. A bonificação será simbólica e somente para os três primeiros colocados de cada categoria. O evento é completamente filantrópico, a inscrição é gratuita e toda doação recebida será para bonificação ou doação para a Cruz Vermelha de Novo Friburgo. Não pode participar desse evento pessoas sem liberação médica para o exercício, com sinais e sintomas de coronavírus ou em tratamento da doença. Gostaria de convidar a todos também para uma live uma hora antes do evento, ou seja, no dia 1º, 9h30 da manhã, com presença de alguns convidados para debater assuntos importantes relacionados à saúde, como exercício físico, dieta, estilo de vida saudável, primeiros socorros e saúde mental e metabólica durante esse período de isolamento. A live vai acontecer diretamente no meu Instagram, arroba doutor Felipe Monerar, e qualquer dúvida relacionada à corrida e caminhada pode ser tirada diretamente pelo direct. A ficha de inscrição deverá ser solicitada por mensagem nas redes sociais do doutor Felipe Monerar. A largada da corrida será dada após a live realizada pelo nutricionista do Instagram dele e pelos seus convidados. É isso, obrigada pelas informações, Mariana. Uma iniciativa realmente inovadora e muito bacana para se manter a inatividade nesse período de quarentena. A gente tem falado muito do uso de máscaras de proteção. A charge do cartunista Dilmárcio de hoje mostra outras máscaras que têm sido usadas nesse período de quarentena. Obrigada, Dil, pela charge. E por hoje a gente termina o nosso Zoom TV Jornal, outras informações no nosso aplicativo TV Zoom, nas nossas redes sociais, outras informações também no nosso site tvzoom.com.br. Obrigada mais uma vez pelo trabalho das minhas colegas, hoje comigo aqui Mariana, Hilary e Bárbara. Obrigada também pela companhia de você de casa. Um bom final de semana, uma boa noite e até segunda-feira. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E GIGAFARMA, sua saúde é o que nos move. Preço bom só no varejão da construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o varejão da construção. Preço bom! Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de rádio? Então eu tenho duas dicas para você. De 8 às 10 da noite, na Sucesso FM 88,1, Davi da Show. De 10 à meia-noite, na rádio Nova Friburgo AM 660 GHz. Também para a rádio Cabo Frio FM 89,3, A Noite é Nossa. Muito obrigado a você que já acompanha o nosso trabalho. E obrigado também aos nossos anunciantes que tornam possível esse sonho de fazer rádio para quem gosta de rádio. Valeu! Chegou em Nova Friburgo um conceito inédito de bairro planejado. São mais de 90 terrenos à venda, numa estrutura completa a 15 minutos do centro, livre de trânsito. Tudo com segurança 24 horas. Invista no futuro de sua família de forma segura, num negócio de crescente valorização e expansão. Mais informações ligue para 2299720288. Acesse colinadocedro.com.br Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet.